Uma das pontes mais movimentadas do Brasil simplesmente parou e o motivo não foi o trânsito, né, Larissa? Não foi, viu, Roberto? Então ela foi o cenário para o Dance em Brasil, uma superprodução da Record TV que estreia amanhã. Equilíbrio, concentração, até debaixo de chuva. Tudo isso nas alturas, em cima de uma ponte. Madrugada em São Paulo, estamos diante de um dos cartões postais mais bonitos do Brasil. É a ponte Otávio Frias de Oliveira, a famosa ponte estaiada da capital paulista. Hoje, o comportamento aqui é totalmente diferente fora do habitual. 40 carros estão estacionados aqui nesse momento, porque esse será o cenário do clipe de abertura do novo Dance em Brasil. Carros enfileirados, um cenário impressionante. Inspirado na cena de abertura de um dos filmes mais premiados do cinema, La La Land. Mas tem uma coisa que você deve estar curioso para saber. Quem foram os famosos escolhidos para essa temporada? Olha aí o popó. Agora eu vou ensinar para eles o que é lutar boxe. Vou fazer o aquecimento de boxe aqui para eles. Eu quero ver todo mundo com o guarda em cima, ó. Na base, na base. Lateral, lateral, bora! E tem mais atletas se arriscando na dança. A nadadora Joana Maranhão. A cantora Marina Elali já está acostumada com os ritmos. Mas para ela, isso não chega a ser uma vantagem. É muito diferente, né? Porque assim, no palco, quando eu estou fazendo show, sou eu sozinha. Eu faço ali uma brincadeira, mas é mais a cara, né? A gente bota o carão, dá uma dançadinha, uma reboladinha. Mas aqui não, né? Aqui é técnica, é o estilo. Tem cantora, tem atriz. A apresentadora Hilka Maria vai realizar um sonho de criança. Tá todo mundo aqui louco para conhecer a Xuxa. É, isso mesmo. A Xuxa continua na apresentação do Dance em Brasil. O humorista Rodrigo Capella também está no elenco. A atriz Bárbara Borges até que tem uma certa experiência dos tempos de Paquita. Desde que eu comecei a atuar, né? A dança ficou mais de lado. Então eu digo que eu estou resgatando, assim, essa dançarina aqui dentro. No elenco tem também brasileiro com carreira internacional. Diogo Salles participou da série Game of Thrones. Modelo Miss Brasil e acostumada a encarar jurados e desfilar para uma multidão. Raíssa Santana, pode acreditar, gente? Tá nervosa. Isso aqui, pra mim, tá dando aquele friozinho na barriga, sabe? Um pouquinho a mais do que os concursos que eu participei. Os ritmos, os pares, os figurinos, tudo isso é mantido sob segredo. Nada pode ser revelado até o dia da estreia. Bom, o que a gente conseguiu saber é que o elenco já tá suando bastante a camisa pra conseguir aprender a coreografia que vai ser apresentada logo no primeiro programa. A Bárbara Evans já tá até ensaiando de salto. Olha que poder! Eu não entendo nada, então pra mim vai ser tudo difícil, tudo vai ser um desafio novo. A Bárbara não é da dança. Não, agora ela é. Agora ela entrou na dança, a menina virou bailarina. Pois é, tudo vale a pena quando se tem a chance de ganhar um prêmio de 500 mil reais, não é mesmo? Mas e a cena de abertura, aquela que parou uma das pontes mais movimentadas de São Paulo? Bom, eu posso dizer que ficou espetacular. Mas não me deixaram mostrar, não. Mas você precisa esperar. Mas não me deixaram. Mas não me deixaram. Mas não me deixaram. Mas não me deixaram.